Existem as lojas de varejo hoje em dia que ainda insistem em fazer esse controle manual. Ele funciona? Sim, ele funciona, mas ele vai custar muito mais tempo para o teu colaborador do que se você tiver uma ferramenta de software e você tiver um coletor de dados para te ajudar nessa tarefa. Com o papel ali, a gente sabe que hoje a gente procura, as margens são baixas no varejo, você procura economizar ao máximo, mas é muito importante que você faça a conta e veja se o tempo que o teu colaborador faz isso manual versus o que ele faz de modo automático compensa realmente essa economia.